Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, pausa! Olá, amiguinhos! Como vão vocês? Do freio? Que maravilha! Este episódio é dedicado a vocês que estão preparadores do crescimento. A bomba é tarde, tadinho. Que vale-me, velho! Crianças! Hoje estou sem paciência para dar aula. Eu ganho uma merreca e vou fazer valer cada centavo que não me pagam. Bando de avarentos! Professor Agude, o que é avarento? O pessoal que faz esse desenho é avarento. Os donos dessa emissora de merda e... Mas o que é isso na sua mão? Que pausa é essa? Conrado? O que está acontecendo? Você está doente? Aê, Conrado! Arranjou o chumaço da Vera Fischer! Gostosa! Galega! Calem a boca! Ponto negativo para vocês! E você? Fora! Me deu nojo! Mas, professora... Cai fora e para com essa lenga-lenga! No corredor da escola! Que não é americana! Mas tem armários mesmo assim! O que está acontecendo comigo, rapaz? O que está acontecendo comigo? Ah, não. Todos passam por isso, mas ninguém comenta. Não se deixe enganar. Todos passam por isso, mas ninguém comenta. Não se deixe enganar. As pessoas dizem que a infância e o tempo de escola primária são as mais felizes da vida. Mas não é bem assim. Dizem no livro... Corrado! Mas o que é isso? Depois de um... Opa! Eu... Corro! Nossa, olha o co-delo, é meu! Ah, gente, que nojo! Tem outra revista, não? Magi? Mi, 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 doala! Mi, mi! Muito bem, crianças! Sinto muito pela de hora! Tudo culpa do Corrado que estava no pátio vendo pornografias! Ai, merda! Ô, Corrado, já que você curte a coisa, ó, saca só essa foto! Ai, meu Deus! Fudeu! Nossa, Corrado, o negócio é sério, hein? Minha, a minha piroca é maior! Ai, bando de idiota! Silêncio! Vocês não sabem de nada! Por causa disso, vamos todos para a biblioteca! Vamos ler juntos um guia para a puberdade! Com respostas às perguntas mais embaraçosas do mundo! Mi, mi, mi! Que infortúnio! Isso! Então, crianças, por causa da puberdade, grandes mudanças irão acontecer com vocês! Vocês são assim! Não vão ficar assim! Deus que me livre! Professor Akud, isso dói? Não, mas vai ser uma merda! Olhem! Ele está um lixo! Posta de gatilho para você! Mas vai passar! Vai mesmo! Vai! E quando, professor Akud? Quando você ficar assim! Silêncio! Mas que cheiro horrível é esse? Ai, não vai dizer que sou eu de novo! Vai, professor! Vem até aqui! Vejam o que está acontecendo! Isso aqui se chama CC! Com a puberdade, vocês vão começar a suar embaixo do sovaco! E o sovaco vai feder! Mas isso não é tão grave! É só passar um desodorante e o futon do CC desaparece! Como acontece com o meu maravilhoso suvacão! Credo! Isso aqui é cheiro de desodorante? Hum! Vencido! O único problema é que você precisa passar essa droga várias vezes ao dia! A puberdade também traz outras desavenças para o ser humano! Como? As estrenas! Mas isso é só espremer que resolve! Mas, professora, por que o corpo entra na puberdade? Para poder reproduzir, ter filhos, constituir família! Ou seja, por nada! Graças a Deus! Crianças, terminem de ler o livro em casa e tragam suas dúvidas sobre o que está acontecendo com o Conrado! Para amanhã! Agora sumam daqui! Tudo eu! Tudo eu! Eu vou mostrar para eles que eu não sou o único aqui na puberdade, não! Mi! 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 Nada, Fudêncio! É, é, não tô olhando nada, não! Mas eu vou olhar agora! Agora sim o povo da classe vai ver quem é que tá aqui na puberdade! Boa noite, meus caros fiéis! Aqui quem fala é o Peruíbe e este é o meu saudoso programa Só o Peruíbe Salva! Agora na edição de número 20! Agora na edição de número 20! É, vamos para uma ligação! Quem está falando? Boa noite! Aqui quem fala é o Américo! Américo! E eu ligo daqui e quero falar com o seu Peruíbe! Dá para você falar mais rápido, seu Américo? O seu Peruíbe! É o seu Peruíbe que está falando! O que eu posso ajudar, senhor Américo? É, pois é o seguinte, senhor Peruíbe! Eu acho que tudo não passa de uma grande, singela, ilusão! Sim! Eu estou falando, eu estou falando da ilusão semiótica! E de alguma forma eu posso te ajudar ou o senhor está ligando aqui para enrolar e encher o meu saco? Não, por favor, eu gostaria muito de saber quantos quilos a ilusão pesa! Quantos quilos a ilusão pesa? Tu está de brincadeira? Está de sacanagem? Você liga aqui para encher o meu saco? Senhor Peruíbe, eu acho que é! Olha, eu vou te dizer quanto a ilusão pesa! Sabe quanto a ilusão pesa? Pesa o tanto que sua mãe pesa! Tá bom? Um abraço, meu! Até amanhã! Depois a gente volta amanhã com mais esse programa fantástico! Eu sabia, viu? O Fudêncio também está na puberdade! E agora eu preciso fotografar isso! Oi, Conrado! Safen! Droga! Safeno, você tem uma máquina fotográfica aí para me emprestar? Olha, Conrado, eu não tenho, mas serve uma câmera de filmar! O dia seguinte! É a escola! Muito bem! Hoje vamos! Mas o que que era hoje mesmo? Com licença, professora, mas preciso dar um aviso importante às crianças. Temos um ladrão na escola. Os armários de escola americana dessa escola foram arrombados ontem à noite. E o suspeito só pode ser um. E adivinha quem? Quem? Quem perguntou! Foi você, maldito trombadinha norte-americano! Eu? Eu? Mas como assim eu? Ai, está tudo lambuzado de pomadinha para espinha. Tomate só pode ter sido você. Mas eu prometo que eu não fiz, não. Ai! Aliás, tenho um monte de pomadinha melhor para te indicar se quiser. Essa aqui é uma merda! Mas eu juro que eu não... Eu juro que eu não roubei coisa nenhuma. Eu juro. Essa pomada de espinhas aqui é do Fudencio, entendeu? Eu filmei o armário dele. Mi, mi, mi! Que revelação idiota. Muito! E mentirosa! Não é mentira. Eu filmei tudo. Coloquei na internet. Lá no MTV Overdrive. Hum, estou louco para ver. Ai, eu também, chefinho. Adoro ver crianças nuas pela internet. Ai, bota logo nesse MTV Overdrive. 15 minutos, depois... Mas que merda! Espera, professora, já está abaixando. Sinto muito, Tomate, mas temos mais o que fazer. Mas a prova de que eu sou inocente está aí, ó. Ai, calma, baby. Dorme um dia na delegacia que eu te passo uma pomadinha. Não vai doer nada. Merda. Há algum tempo, depois da delegacia... Olha só, maldito voz fina. Chegou um presente para você. Voz fina é o ca... Um presente para mim? Kit para... Kit para consertar a voz da puberdade. Eu não acredito. Finalmente, a minha voz vai voltar a ser como era antes. Instruções. Pendure a ponta de uma corda no teto, coloque-a no pescoço, suba na cadeira e aí pule. Bom, pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Soapiro Ibsalvo, a continuação do número 20. Temos mais uma ligação, não é mesmo? Quem é que está falando? Boa noite. Aqui quem fala é Américo. Não acredito. Américo, quem está falando, seu Peruíbe. Porra, o que você está ligando aqui de novo, cara? Não falei para você não ligar. Seu Peruíbe, eu gostaria muito, muito, sinceramente, muito. Eu gostaria muito que o senhor não enchesse meu saco. Posso lhe fazer uma pergunta, seu... Não pode, não pode. Seu Peruíbe, eu gostaria de saber a hora que termina este humilde desenho. Olha, cara, você quer saber que hora que termina esse desenho? Eu vou te falar que hora que termina esse desenho, seu palhaço. O desenho vai terminar agora, por sua causa, tá certo, seu imbecil? E não liga mais aqui que eu já estou de saco cheio dessa porra. Puta, que pariu, hein? Calma, tenha calma.